Música Superior Tribunal de Justiça determina que mesmo com laudo de neurocirurgião, psiquiatra deve realizar perícia complementar sobre internação involuntária. A lei 10.216 de 2001 estabelece que para a internação involuntária de paciente em clínica psiquiátrica é necessária a participação e a avaliação de um profissional que justifique a internação. Se for uma perícia psiquiátrica, uma junta médica oficial, uma junta médica do Estado, que por algum motivo seja trabalhista, seja cível, seja criminal, qualquer demanda dessa natureza, há necessidade de ter pelo menos um psiquiatra nessa junta. Não é possível fazer uma avaliação especializada sem a presença do especialista. Foi exatamente isso que os ministros da terceira turma do STJ determinaram ao julgar o recurso de uma mulher contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia mantido a sentença que julgou não ser necessária a perícia complementar ou substitutiva em processo no qual havia laudo pericial apenas de médico neurocirurgião. O caso foi parar em segunda instância depois que o juiz indeferiu o pedido de realização de nova perícia e encerrou a fase pericial considerando apenas o laudo assinado pelo neurocirurgião. No recurso ao STJ, a mulher contestou a decisão, ressaltando que a internação, contra a vontade dela, foi determinada por neurocirurgião com base em informações prestadas pelo marido na época. O médico considerou a mulher incapaz de decidir sobre a própria internação e que ela apresentava risco de suicídio, agressão e fuga. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, explicou que tanto o neurocirurgião quanto o psiquiatra têm capacidade técnica para produzir o laudo e que cabe ao julgador interpretar a perícia e considerar o seu valor judicialmente. Mas, como se trata de um caso em que houve a privação de liberdade da paciente, é necessário um laudo complementar de um psiquiatra para verificar com maior segurança se a mulher realmente sofria de transtornos tão graves a ponto de justificar a internação.